. Boa noite a todos. Eu acho que nos primeiros seis minutos de jogo nós entramos muito bem, cumpriendo ações rápidas, com a proposta, com o plano de jogo que nós tínhamos feito. Sair o gol, a partir do momento que nós fizemos o gol, nós paramos de jogar. Nós paramos de propor o jogo, de trocar de corredor, de ter triangulações. Sofrer muito o restante do primeiro tempo. Tanto o correr de um lado enquanto o cerrado do outro flutuava nas costas dos volantes, e não estava encaixando a marcação. No intervalo nós corrigimos isso, convençamos que a disputa tem que ser dura, ela tem que ser leal, mas tem que ser maior, mas o fair play tem que ser uma jogada mais dura, mas ser mais firme do lado do gol no mundo para onde. E no segundo tempo eu acho que nós melhoramos muito esse balanço difícil, fechado, de fato, sem não deixar eles usarem, eu chamo de costela dos volantes, onde sobe espaço ali, e o cara flutuou entre o lateral e o núcleo, e o zagueiro do lado. Conseguimos encaixar e conseguimos jogar mais. Fizemos o gol, sinceramente eu acho que nós poderíamos sair aqui com uma vitória sim. No caso do Ferreira, o Ferreira sentiu um desconforto, não optou, e aí nós optamos pela entrada do Francis, trazendo a Rafinha para dentro, o padrão no padrão, e fazendo com que a gente tivesse mais mobilidade para flutuar dos espaços vazios para dentro. E vou dar essa bola para chegar com igualdade no tempo, e buscar outra passagem na outra diagonal. E fizemos o gol, depois acabamos sofrendo um empate, numa bola parada que nós conversamos, treinamos, mostramos onde que era a batida, com mais atenção, tomamos o gol ali, o cara desenvolveu bem. Aí teve o segundo gol, eu não vi, o gol que nós arrumamos, no correio, eu estava dando instruções, até eu não me envolvi agora, o que eu estava falando, nós viramos no quadro tático com o Guilherme, com a lembrada do Jonathan, porque nós adiantamos o Ilha para fazer meia, para fazer um pouquinho mais de saída, e logo na sequência, eles tomaram o cartão vermelho, e aí eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de vencer. O Guilherme Guilherme é uma companhia normalmente, e sozinho o futebol cresce muito. Desculpa, não entendi a tua pergunta em relação ao Ilha. O Guilherme Guilherme, jogando junto com o Ferreira, eu aprendi que não é bom. Quando sai o Ferreira e fica praticamente só azul, o futebol cresce, ele não consegue apresente. Ele não ficou de volante, ele ficou por Jonathan. Ele foi jogar na frente, e aí nós ficamos com Jonathan, de primeiro volante, Willian com a meia direita, Ravim com a meia esquerda, Francis com o ataque atingirado por um lado, e Ronald com o ataque atingirado pela direita. Então o William hoje, na verdade, eu pedi para ele fazer o meia se aproximar mais com uma. Aqui ele estava com uma mesmo, só para a gente marcar mais a frente e ter essa pontuação. Já que o Paul John, na pelotinha, ele tinha uma certa segurança posicional. A entrada do Calabrejo é uma coisa natural, ele não estava no beat, não veio o jogo, mas nós tínhamos no 4-1-4-1 simulado ele por dentro, com o Rafinha por fora. E quando o Rafinha fechasse por dentro, que ele criasse linha de passe para terminar para a ultrapassagem do lateral. É um cara que tem uma batida na bola muito boa, então eu pedi para ele que finalizasse mais, que criasse situações de finalização. Do outro lado, eu acho que o Ronald fez uma boa partida. O Ferreira, eu acredito que estava com dor, não adotou, por isso eu pedi para sair. O William, ele é um dos caras que tem a maior distância percorrida do nosso time. Invalidamente, ele corre quase 12 quilômetros, 13 quilômetros por martírio. Então, fisicamente, é um dos melhores atletas que nós temos. É claro que eventualmente erro um passe, erro um lançamento, mas o erro faz parte do ser humano. E tudo que eu peço para o meu jogador é que tenha uma atitude positiva após o erro. Eu vou errar e eu vou errar, tudo não é. Então, hoje a gente sai, sim, com o gosto de que poderia levar os três pontos, mas a gente tem que ressaltar que todo mundo lutou, todo mundo buscou essa vitória, e o adversário também tem o mérito dele, tem a qualidade dele, jogam junto há muito tempo. A gente está se conhecendo, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu ainda estou conhecendo os nossos atletas e trabalhar junto. Nós estamos conhecendo ainda o melhor encaixe, a melhor formatação, a melhor orientação, para intervir de maneira correta que as vitórias aconteçam. Então, é lógico que a gente queria vencer, mas fora de casa você conseguir pontuar é importante. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre a confiança, né? Vou fazer esse produto no início também. São dois times que não venceram, mas hoje os dois mostravam mais do que tinham mostrado até nas duas corridas rodadas, pegaram grande. A gente, esse jogo hoje, embora não tenha a vitória que podia ter vindo, dá mais confiança, o time vai diferente, evoluindo a encarar a união só na segunda-feira? Eu gosto muito de trabalhar a confiança intrínseca, a confiança de dentro para fora. Eu não consigo, existe sim a confiança extrínseca de você se motivar por causa da sociedade, de você se motivar por conta da torcida, familiares e de objetivo individual, mas eu busco trabalhar a confiança dos nossos jogadores de dentro para fora, cada um pensar a melhor maneira de atuar, cada um pensar e, do fundo do coração, não falar hoje eu vou fazer um dia diferente, hoje eu vou fazer o meu melhor invariavelmente. Eu acredito que o esforço, ele não é negociado, o esforço é uma obrigação de todos nós, que fazemos parte do Botafogo esse ano. Então, o Botafogo Futebol Clube é um clube que dá as condições de a gente reagir positivamente. Então, a gente está buscando isso, está buscando vencer e a gente procura trabalhar essa confiança dos jogadores, dizer para o cara que ele precisa acreditar nele, porque se ele acreditar nele as coisas ficam mais fáceis de acontecer. buscar, a gente está no caminho certo, estamos trabalhando muito. Cada dia que eu chego para trabalhar, eu sempre penso que hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu quero ser melhor do que eu estou hoje. Buscar sempre a gente superar os nossos limites para conseguir as vitórias que a gente precisa. Marga, a gente sabe que o Botafogo está à busca de reforços. A equipe, você até chegou a falar que precisa ainda de um ano para qualificar essa equipe. Enquanto não vem, você vê que dentro do grupo, você está encontrando as soluções que a equipe precisa? Hoje você já usou o Ronald como titulado, o Zona Machado no segundo tempo também. Até que não venha as reforços, as soluções existem dentro do eleito? Então Marcos, eu quero buscar soluções. Eu não fico chorando pelo meu não, sabe? Eu quero dar resultado, eu quero vencer, eu considero que eu quero vencedores perto de mim, eu quero dar oportunidade e meritocracia para quem merece. Eu já tinha dito antes, eu deixo as contratações, a diretoria está correndo atrás disso. Eu preciso, nós precisamos resolver com as peças que nós temos enquanto a gente não tem nada concreto. Então eu respeito muito todos os profissionais que estão com a gente lá, que faz parte do nosso grupo. E os problemas estão ali as soluções também, então nós precisamos encaixar, nós precisamos buscar, oportunizar a manhã de mostrar uma misturada, para os que não vêm jogando contra o sertãozinho, justamente para oportunizar e ver a construção, como é que está sendo essa construção, se escoca em prática do que a gente veio internando, do que a gente veio orientando. Então eu estou buscando soluções, sim, internas, dentro das nossas habitações, mas com muita determinação.